Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero compartilhar pra vocês aqui a gente fazendo a sexta colheta do tomate Hoje é domingo, estou aí trazendo esse novo conteúdo pra vocês Quero mostrar pra vocês aqui, eu fazendo a escolha do tomate Também vou mostrar aí, carregando o caminhão pra ficar um vídeo top aí pra vocês No canal, e também antes de dar continuidade a esse vídeo também Quero deixar aí hoje meus parabéns aí, ó Pra a filha de Fagner, né, ela tá completando anos Então deixa aí um feliz aniversário, vai pra ela aí, o nome dela é Stefani, né Um feliz aniversário pra você aí, ó Que Deus te dê aí muita vida e saúde e paz e sabedoria e tudo mais Tudo de bom aí em sua vida e pra sua família também Então desejo aí meus parabéns pra você aí Que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida, valeu? Então deixa aí meu abração, vai pra você e pra toda a família de você hoje Nesse domingo que você tá aí completando anos, né Então deixa aí meu grande abraço aí E também meu abraço também, vou deixar aqui também O meu abraço vai pra Ademir aí Ele mora aí em Manaus Deixo um grande abraço pra você, amigão, também aí, né Por você tá aí gostando dos meus conteúdos Ontem mesmo eu deixei aí no comentário aí o número do telefone da loja Onde foi comprada a semente de tomate, eu deixei aí pra você Eu demorei de mandar o número devido à correria, né Que eu mais aqui na roça trabalhando Então deixa aí Também meu abraço vai pra André aí também, marcando presença Ele mora na região aí de São João da Ponte, né O município de Boa Vista Deixo um grande abraço pra você também, André, né Vai um grande abraço hoje, nesse domingo, pra você também E meu abraço também vai pra Júlio César aí também, marcando presença Ele mora no Paraguai A cidade dele é Pedro Juan Cabaleiro Então deixa um abraço pra você aí, amigão Tamo junto aí, obrigado aí também E você daí do Paraguai, né Somando com a gente E o último também dessa lista vai pra Jailton Jailton Ferreira também, marcando presença Deixo um grande abraço pra vocês aí E pra todos vocês aí, hoje, né Nesse domingo aí Deixo um grande abraço pra todos vocês Então vou virar a câmera aqui Vou mostrar pra vocês a gente fazendo a escolha E também carregando o caminhão aí Então valeu aí nesse domingão Deixo um grande abraço pra todos vocês, valeu E vamos pro vídeo E aí Deixo um grande abraço pra Jailton Ferreira também 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 Jailton Ferreira também Jailton Ferreira também Jailton Ferreira também Deixo um grande abraço pra Jailton Ferreira também Tchau. Tchau.